Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio montou, através do presidente Bolzão, uma estratégia para a venda dos seus principais jogadores. E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. Vamos lá, então. Vamos falar sobre a estratégia montada pelo presidente Romildo Bolzão para que o Grêmio venda os seus principais jogadores. O presidente tem um planejamento para não desmanchar o time, mas eu tenho aqui a minha opinião de que este planejamento não é assim tão seguro. Antes eu quero convidar você para que se inscreva no meu canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, deixe aí o seu like, o seu joinha, venha para cá conversar sobre futebol e principalmente sobre dupla granal. Opinião, análise, sempre com base na informação. Vamos lá, então. O presidente Bolzão tem falado, desde que começou a pandemia, da necessidade do clube de vender um, e seria até melhor, conforme coloca o presidente Bolzão, dois dos seus principais ativos. Ou seja, dois jogadores. O Grêmio tem uma leva de joias, como eu digo, de diamantes que surgiram nos últimos tempos, nos últimos dois anos. Matheus Henrique, Jean-Pierre, PP, Everton. Jogadores com um grande potencial de venda. O Grêmio é um clube que está organizado financeiramente e o presidente Bolzão quer, e isso é inteligente, permanecer com esse planejamento, dar sequência a isso. É claro que entra uma pandemia inesperada, toda a sociedade é impactada e o futebol não escapa disso. Por isso o presidente Bolzão montou uma estratégia. A gente sabe que desses diamantes que o Grêmio tem, dessas joias que o Grêmio tem no seu elenco de jogadores, dois estão há já algum tempo no radar de alguns gigantes do futebol europeu. O Everton, principalmente, porque foi artilheiro da Copa América, vencida pelo Brasil, porque foi protagonista nesta mesma Copa América no esquema do Tite e ali despertou muito interesse. É um jogador campeão da Copa do Brasil, é um jogador campeão da América e é campeão com a seleção brasileira da Copa América. E também o PP, que está, por exemplo, na alça de mira do Wolfsburg, que é um clube com um poder interessante da Alemanha. O Wolfsburg tem olhado muito para o futebol brasileiro e se fala aí numa possibilidade de chegar ao Grêmio com uma proposta de 15 milhões de euros, o que levaria o jogador. Já temos essa informação também dos bastidores. Mas o que o presidente disse nas últimas entrevistas, nos últimos dias? Que ele não venderá os dois jogadores. Eu acho legal que ele tenha essa estratégia, acho inteligente, mas eu também quero ponderar aqui que isso não depende do presidente Bolsa. O presidente Bolsa disse assim, eu não posso desmanchar uma peça, todo um setor do time, do Renato. Porque o Everton sendo vendido, o PP, que na minha opinião já deveria ser titular, deveria jogar pela direita no lugar do Alisson, mas o Renato prefere um esquema um tanto mais conservador, um tanto mais ortodoxo e talvez até de resguardo, porque o Alisson também cumpre função de marcação no meio campo, ao contar do PP, que é um jogador de velocidade, de explosão e que é um atacante na essência no seu DNA. Pois bem, o Everton sendo vendido, o PP entra ali e está resolvido. A gente sabe que o Everton tem mais potencial de venda, mas o PP também tem, embora não seja ainda titular do Grêmio. 9 entre 10 técnicos brasileiros, eu tenho a convicção de que colocariam o PP como titular da equipe. Por que eu digo que não depende, que a estratégia é muito bem pensada, tem uma teoria linda, bacana, legal, mas na prática não depende do Grêmio. Porque se o Grêmio vender o PP, e pode ser que venda realmente, que o jogador está despertando, ele tem um ano a menos que o Everton, ele tem 23 contra 24 do Everton, é mais barato, porque não se afirmou no Grêmio, não tem passagem ainda pela seleção principal, como tem o Everton, passagem inclusive exitosa esta. Porque se o Grêmio vender o PP, nada assegura ao Grêmio que uma proposta para o Everton não o tirará da arena. Você sabe por quê? Porque o Grêmio já sabe, o conselho administrativo do clube, que o trem do Everton está passando, e o Grêmio não quer repetir Luan, que foi vendido para o futebol nacional para o Corinthians. O Luan merecia muito mais, o Grêmio merecia muito mais, fazer muito mais dinheiro com o Luan. O Everton não é jogador para ser negociado, por exemplo, com o futebol brasileiro, ah, o Flamengo, ou mesmo o Corinthians, se tivesse condições, hoje a gente sabe, já que não tem, que está numa situação financeira bem complicada o Corinthians, mas o Flamengo, por exemplo, que tem bala, não. O Everton é jogador para ser vendido para a Europa, e para um grande da Europa, talvez o Napoli, talvez o PSG, ok, o futebol inglês, o próprio Everton, clube inglês, ok. É um jogador com esse tamanho, com esta dimensão. Então, se o Grêmio vende o PP, não vai conseguir segurar uma oferta pelo Everton para não correr o risco de ver o cavalo ensilhado passando. O jogador já está com 24 anos, daqui a pouco ele vai para 25, encaminhando para 26, e isso é desvalorização no mercado europeu. Infelizmente, esta é a prática. Então, o discurso do presidente, que eu acho que é legal, e eu acho que ele tem mais do que dizer isso, até porque quando ele diz isso, ele valoriza o seu time e o seu produto. Então, em tese, é bacana, é legal. Mas, na prática, na minha opinião, não se configura uma realidade. Basta que tenhamos a proposta. E também pode acontecer do Everton ser vendido primeiro, embora seja mais fácil segurar o PP, porque o PP tem uma estrada ainda, ou ele tem um horizonte ainda para chegar. O Everton está indo em alta velocidade, muito bem, mas já está mais à frente. Justamente, tem um ano a mais, está como titular do Grêmio já há mais tempo, foi importante nas conquistas, Copa do Brasil, fez gol decisivo em semifinal, Libertadores da América. Então, o Everton já está consolidado. O PP não é titular do Grêmio ainda, e isso vai acontecer no piscar de olhos. É só o Renato ter um pouquinho mais de bom senso que vai colocar o PP. Então, o Grêmio vende o Everton. Como é que vai segurar uma proposta pelo PP de 15 milhões de euros? Ou, o contrário, vende o PP. Como é que vai segurar uma proposta pelo Everton, que está justamente num grande momento? Por isso que eu digo, que legal que o presidente Bolzã e que o Grêmio tenham uma estratégia para vender os seus ativos. Eu acho interessante isso e acho que, na teoria, é muito bacana. E até é convincente. Mas eu acho que isso não se reproduz na prática, por um simples detalhe. Não depende do Grêmio. Se vier a proposta, o Grêmio vai acabar negociando. Por quê? Principalmente se a proposta, se o PP for vendido, for para o Everton, que é um jogador com 24 anos, está no auge. A Copa América agora só no ano que vem. O presidente Bolzã tem razão. Quando disse no início da pandemia, pena que a Copa América deste ano está adiada, porque seria mais uma oportunidade de valorização para o Everton. Feitoria agonizada! Vai um abraço.